Olá, companheiros da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Hoje, 18 de agosto de 22, passando aqui para informar a todos os senhores e senhoras que o precatório referente à ação promovida pelos clubes oficiais e pela Caixa Beneficente iniciaram já os pagamentos daqueles contemplados de forma preferencial. Informar também que os valores sofreram correções de acordo com critérios do próprio Tribunal de Justiça. Informar, por fim, que continuaremos vigilantes para que os direitos dos companheiros sejam preservados. Qualquer novas medidas, nós comunicaremos, sempre preocupados em informar a verdade e com a devida transparência.